A CIDADE NO BRASIL 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 Essas crianças quando chegaram Cheias de feridas Crianças nuas A chorar Mandaram crianças de beava para Santimé Mas não sabíamos o que tinha a passar O que tinha acontecido lá E ouvia-se tudo A voar baixo e a atacar Arrepiava aquele tanto tiro que a gente ouvia E via O que havia trocar� o cuá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MILITARY NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, o que é seu nome? O que é seu nome? Antônio. O que é? O que é? Ou você vai voltar para o Biafra?